Boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você está chegando. Olá, meus queridos. Que alegria poder entrar no seu lar. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pela tua companhia. Pedimos licença agora, com muito carinho, com muito amor, para a gente chegar na sua casa, na companhia de Jesus, na companhia de Maria, do nosso querido Chico. Oh, meus queridos, muito obrigado pela tua presença. Vão chegando, vão ocupando o seu lugar no barquinho. Boa noite, Érica. Boa noite, Mônica, Nilma. Boa noite, Cris. Um beijo. Um beijo. Boa noite, Drica, Adriane. Boa noite, Denise, Niki. Boa noite, Marco. Boa noite, Lu. Boa noite, Ivo. Estou melhor, irmão. Graças a Deus. Uma torcinha ainda, né? Mas ainda estou, graças a Deus, estou melhor. Boa noite, Cida. Boa noite, Berenice, Lina. Boa noite, Elô. Um beijo. Que coisa boa, meus irmãos. Como é que vocês passaram? Espero que tenham passado bem a semana. Boa noite, Ana. Boa noite, Lucie. Boa noite, Jajá Cunha, de Perdizes, Minas Gerais. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Silvânia, Luana. Um beijo no coração, minha irmã. Boa noite, Flávia, Tainá. Boa noite, Jaque, Dri. Eita, que coisa boa, meus queridos. Boa noite, Carol. Com os três filhotes aí, é? Um beijo para os três e para você, minha irmã. Bianca, boa noite, Dal. Lucie, do Japão. Boa noite, Silvânia. Eita, que coisa boa, gente. Que coisa mais boa, Mônica, o pessoal do Japão aí. Um beijo para vocês. Está cedinho aí? Aqui está a noite. Coisa boa. Todo cantinho, né? Vai se reunindo, vai se fortalecendo. Boa noite, Márcia. Boa noite, Ivan. Um beijo. Boa noite, Gal, querida. Boa noite, Indira. Um beijão, minha irmã. Renata, Bete, querida. Boa noite, Vanusa, Nalu. Quanta gente. Janaína, Bete, Mamãe da Vivian. Um beijinho para a Vivian também. Que certeza está nos assistindo. Boa noite. Que coisa boa, gente. Nossa Senhora. A gente vai sentindo que, não sei, parece que a gente entra mesmo, né? Num barquinho, assim, e aí todo mundo vai se abraçando, vai se entusiasmando. É aquele bom ânimo, sabe? Aquela alegria, assim, quando se reúne para poder fazer um banquete espiritual, assim mesmo. É aquele entusiasmo de uma viagem que vai começar. E aí todo mundo está feliz, né? Todo mundo está entusiasmado para a noite que a gente vai. Claro que a gente sabe que nem todo mundo está feliz. Às vezes não está numa semana boa, não está num dia bom. Mas é justamente a convivência entre nós. É justamente esse acolhimento, né? Que faz com que a gente vá mudando essa frequência. Imagina quanto amor que está sendo emitido, emanado nesse instante. De tudo quanto é coração, de tudo quanto é cantinho desse nosso país, né? Até de fora do país. E a gente fica muito feliz, né? Que bom! Vocês gostaram da live com a Mayra? Foi muito bom, né? Voltamos lá de Brasília com o coração, nossa! Abastecido demais, né? Foi uma alegria. Todos os irmãos da Casa Inácio Daniel, um beijo para vocês. Obrigado pelo carinho que vocês nos receberam, viu? Quero deixar um beijo carinhoso também para minha amiga Vivi, né? Olha que presente lindo que eu até trouxe para mostrar para vocês. Sabe o que é isso? Isso é uma árvore da vida. Olha que coisa mais linda, gente! Vocês já tinham visto uma árvore da vida? A gente ganhou, né? Da Vivi. E, nossa! Eu amei esse presente. Voltando de lá, cheio de presente, né? Principalmente aqueles que a gente trouxe aí na alma, né? Os abraços, as palavras. Nossa Senhora! Sem palavras para agradecer, né? E é isso aí, meus irmãos! Vamos trabalhar? Que hoje tem muita coisa boa para a gente aprender. Muita coisa boa para a gente falar e para a gente navegar, né? Quero agradecer também você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, viu? Sejam muito bem-vindos. Eu espero de coração que possa, pelo menos, uma palavrinha fazer bem para você, né? Independente da sua crença, aqui a religião maior é o amor, viu? E para quem já está aqui no barquinho há bastante tempo, obrigado pela tua parceria de sempre. Para quem está assistindo depois também, obrigado pela tua parceria. E é isso aí, meus queridos. Vamos que vamos, né? Que hoje tem muita coisa boa para a gente aprender, como sempre. Bom. Então, nesse instante... Eu gostaria de convidar todos a fecharem os olhos. E à medida que você fecha os olhos, meu irmão, minha irmã, você respira fundo, sente a si mesmo. Sente a si mesmo. Como um ser espiritual, como um ser divino, merecedor desse encontro, merecedor dessa conexão. Como é grande a nossa alegria ao saber que sim, que sim, que Jesus, o grande mestre, irá conduzir a nossa embarcação nessa noite. A gente merece isso. A gente merece esse capitão no leme. Não pela nossa perfeição, que eu sei que ainda está longe, mas pelo nosso esforço. Pela nossa vontade de crescer, de superar, de aprender, de perdoar. Então, Jesus, nesse instante, eu peço para que o Senhor olhe por cada tripulante desse barquinho. Que a gente possa se ver no fundo dos teus olhos. Que a gente possa sentir o teu sorriso nos envolvendo. Que a gente possa receber, nesse instante, a tua visita e o teu abraço. Senhor Jesus, lê o nosso coração. Senhor Jesus, lê o nosso coração. Identifica a nossa necessidade. Leva essa oração, Senhor. Até as pessoas que a gente sabe que nesse momento estão precisando. Estejam nesse plano encarnadas. Ou no outro plano. Leva o nosso abraço, o nosso carinho. Dissipa, Senhor, do nosso lar, toda energia negativa. Toda dor, todo medo. Que aqui e agora seja um lar de luz. Recebendo a tua bênção. E a da tua Mãe Maria Santíssima. Bem como as dos Espíritos, amigos. A dissiparem toda dor, toda mágoa, todo medo. Obrigado, Senhor. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com amigos em frente à TV Eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente Como era Jesus Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Eu estaria agora tomando um café Sentado com amigos em frente à TV Eu olharia as aves como nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo espera de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser curado e ajudar a curar Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente e comer a Jesus Eu quero dar mais valor até o calor do sol Que eu esteja preparado pra quem me conduz Eu seja eternamente como um girassol De costas pro escuro E de frente pra luz Se a vida fosse fácil como a gente quer Que assim seja Que assim seja É isso aí É um momento de muita emoção, né, meus irmãos? É um momento de conexão Momento de saudade E momento de muita bênção também, né Um momento em que a gente sente Que, sabe, sabe, meus irmãos? Às vezes Eu nunca esqueço Contar uma coisa pra vocês Sempre que vem a vontade de falar Algo que tá fora do script A gente fala, né? Eu me recordo De uma senhora, né, que a gente Tinha um carinho muito grande por ela Chamava Dona Levínia Era uma senhora daqui da nossa cidade de Franco Uma médium maravilhosa Trabalhadora do bem E uma vez A gente pediu preces Pra uma pessoa, né? E pediu pra que os espíritos amigos Fossem até a casa dessa pessoa Levar uma luz Levar um, né? Tá vivendo uma situação muito difícil Então Eu lembro que quando a gente foi Conversar com ela, né? Sobre se as preces tinham chego Ela nos reportou Que os espíritos amigos Comunicaram com ela E disseram Que Ao chegar na casa do rapaz Eles não conseguiram Efetuar o trabalho Porque ele tava numa condição De De uso, né? De substância química Muito Muito complicado Eles não conseguiram realizar O trabalho Mas que eles ficariam ali À espreita Que no momento em que ele Tivesse essas condições Eles iriam efetuar O trabalhinho do passe O trabalho da harmonização Dos pensamentos Das energias, né? Então Às vezes A gente tem um dia Tão turbulento Às vezes a gente ficou nervoso Às vezes a gente se preocupou Com uma situação Às vezes a gente tá com medo Com angústia E a gente Não baixa a guarda No sentido de se permitir Ser tratado Então Nesse momento Em que a gente ora Em que a gente se emociona Em que a gente chora É o momento que a gente Baixa a guarda Né? E a gente se desarma Né? Nesse sentido E E aí A espiritualidade vai E faz seu trabalho Né? E Consegue tocar O nosso coração Consegue Fazer o trabalho Que precisava ser feito Então É muito 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 importante Que a gente se coloque À disposição Né? Que a gente se empregue Esses minutos Que a gente passa Na live Eu sei que às vezes O nosso pensamento É tão acelerado E a gente se distrai Com outras coisas Às vezes tá com uma televisão ligada Tem É Um falando Na outra sala Mas é um momento Meus irmãos Que a gente precisa O máximo possível Estar presente Estar presente Porque às vezes É uma palavrinha Que a gente vai falar Que vai tocar Seu coração Que vai te desarmar E a espiritualidade Vai conseguir fazer o trabalho dela Né? E vai reiniciar O teu ser Então Estejam concentrados Estejam presentes Né? Pra nossa lição de hoje Então Vamos lá Né? Meus queridos Ah Antes da gente começar Quero só enviar Um abraço Apertado Pra dona Elci Pra dona Elci Mamãe da Ilza Viu? Que assiste a gente aí Um beijo Dona Elci Pra senhora Viu? E pra dona Irene Também Um beijo Com saudade Logo eu tô Cantando Pra senhora Novamente Tá bom? Meus irmãos Vou pedir licença Aqui Pra gente poder Desativar os comentários Tá? Se der algum Probleminha na transmissão É só entrar E sair de novo Tá bom? Mas vamos lá Vamos lá Sabe como é que chama A lição de hoje? A lição de hoje Chama-se Iluminação Deixa eu colocar O violão aqui Iluminação Né? Olha aqui Iluminação Né? A lição do livro Minutos com Chico Do nosso querido Deluca E vamos ver O que a gente tem Pra aprender hoje Sobre iluminação Né? Então a lição Começa com uma frase De Emmanuel Quando vem Emmanuel Gente Pode preparar Que vem coisa profunda Né? Então diz assim Iluminação O raciocínio mais apurado Pode perder-se no caminho Quando lhe falta A iluminação Evangélica Eu não vou dar spoiler Não Vamos ler primeiro Pra gente internalizar O que vai ser Essa lição Tá bom? Presta atenção O mero conhecimento O mero conhecimento Da vida espiritual Não nos coloca Por si só No rol das pessoas Iluminadas Não podemos Confundir conhecimento Com experiência No mais das vezes Conhecemos mais As escrituras Pelo intelecto Do que pelo coração O estudo dos textos Sagrados É muito importante Mas a vivência Deles é fundamental Chico Xavier Era admirado Muito mais Por sua vivência Cristã Do que pelos Grandes dotes Mediúnicos Que possuía As pessoas O procuravam Não apenas Pra receberem Mensagens do além Elas desejavam Respirar O perfume De amor Que Chico Emanava Com seu olhar De compaixão A todos A sua volta Ele exercia A melhor Das mediunidades Que era A materialização Do amor Olha que lindo Era assim Que Chico Se iluminava Amando Essa mediunidade Está à espera De todos nós Podemos ser Médiums De Deus Materializando o amor Por meio Dos mais variados Gestos de fraternidade Em relação Aos que mais Sofrem Deus Ajuda as criaturas Por meio Das próprias Criaturas Ele está querendo Ajudar alguém Neste instante E por certo Você Pode ser o canal Com quem Deus pode contar Quando aceitamos Ser intermediários Do amor De Deus O socorro divino Antes de chegar Ao nosso irmão Passa primeiramente Por nós Clareando Nossa vida Por isso Se diz Acertadamente Aquele que acende Uma luz É o primeiro A iluminar-se Nossa meta Também é A autoiluminação O espírito O espírito tem Ânsia de luz Não basta Apenas Admirarmos Os que já Encontraram O caminho Da luz Façamos também Luz em nós E isso pode Começar agora Mesmo Tudo É uma questão De escolha Diante das várias Opções Que temos Em nossa vida A todo instante Todas as vezes Em que escolhermos O amor Em lugar Do ódio A paz Em lugar Da discórdia A caridade Em lugar Da indiferença Estaremos Escolhendo A luz Em lugar Das trevas Põe a mão No interruptor Do bem Neste exato Momento E faça com que A luz Espante a escuridão Nossa Que lição linda Que lição linda E aí Pessoal Como é que está A luz Do nosso ser Está fraquinha Está iluminada Está clareando Está sendo instalada Como é que está A nossa iluminação Né Então Emmanuel Vem nos ensinar Nessa 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 fala dele Que introduz a lição De que o raciocínio Mais apurado Pode perder-se No caminho Quando lhe falta A iluminação evangélica Ou seja Aqui Ele começa Trazendo pra gente Uma reflexão Que a gente tem Lá em Tiago Na Bíblia Né Pra quem Às vezes é católico Ou pros espíritos Também que estão Acostumados Com a Bíblia A gente tem Uma passagem De Tiago Que ele fala Assim Porque assim Assim como o corpo Sem espírito Está morto Assim também A fé sem obras É morta Né Então hoje a gente Vai falar um pouco Sobre isso Sobre a fé Sem obras Né E é muito interessante Que a gente Estava lá na A gente Estava lá em Brasília E engraçado Que a Mayra Falou muito sobre isso Né Nossa Nossa irmãzinha lá Ela falou sobre a importância Das obras De uma fé Com obras Né E que Se você Apenas Estudar A parte Intelectual Se você Apenas Estudar As escrituras O que Que isso Muda Né A gente Sabe Que é preciso Sim A gente Ter o conhecimento Da palavra Mas muito mais Do que o conhecimento Da palavra A gente precisa Colocá-la em prática Né É o que diz aqui O mero conhecimento Da vida espiritual Não nos coloca Por si só No hall Das pessoas iluminadas Então quando a gente Desencarnar A gente não vai ser colocado Num lugar melhor Ou vai pra um lugar pior Dependendo de quantos livros A gente leu De forma alguma Né O que vai importar Pros espíritos Amigos É o tipo de livro Que nos tornamos Né Qual é a história Que você escreveu Dentro de você Através Da sua transformação Não importa Se você é ou não Uma biblioteca ambulante Se você sabe Todas as passagens Da bíblia Ou se te pergunta Algo do livro dos espíritos E você cita A pergunta de cor É importante o conhecimento É claro que é Né A gente tem A fala Por exemplo De que o espiritismo É um consolador Por quê? Porque é justamente Nas escrituras No evangelho Nas obras básicas Que a gente vai ter Um conhecimento Mais profundo Da reencarnação Por exemplo Né Mas Fazer o que Com isso? Simplesmente Guardar pra si? Não A gente precisa Utilizar os recursos Do conhecimento Pra aprimorar As nossas atitudes Né Então esse é o grande desafio Do capítulo de hoje Não podemos Confundir conhecimento Com experiência No mais das vezes Conhecemos mais As escrituras Pelo intelecto Do que pelo coração O estudo dos textos sagrados É muito importante Mas a vivência É fundamental O Chico Né Ele foi considerado O maior brasileiro De todos os tempos Né Mais de 400 livros Escritos E quando a gente Pensa Né Em cada um dos livros Dele Por mais que Que a gente saiba Que tenha obras Que Que se não fossem Religiosas Estariam com certeza Entre as As grandes obras Da humanidade Né Reconhecidas Internacionalmente Como por exemplo Paulo Estevam Né Ave Cristo A gente sabe Que o livro Mais importante Da vida do Chico Foi a vida dele Né Porque Do que adiantaria Ele ter escrito Tanto livro Tanta coisa Se o seu exemplo De conduta Fosse avesso Aquilo Né Então A gente precisa De ter o lastro Daquilo 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 que a gente Fala Daquilo que a gente Escreve Daquilo que a gente Faz O lastro disso É o nosso esforço O lastro disso É o quanto Eu estou Não me dedicando Para que um dia Eu não seja Só mais um que fala Para que eu seja Também um exemplo Né Para aqueles que ouvem Daquilo que eu falo Né Então diz assim Chico Xavier Era admirado Muito mais Por sua vivência Cristã Do que pelos Grandes dotes Mediúnicos Que possuía E é verdade É verdade Né Se você Pega Os exemplos Da vida Do Chico Né Que eu já contei Aqui muitos Deles Né Por exemplo Quando ele Perdoou A irmã Que foi lá E matou O cachorrinho Que ele adorava Envenenado Né Quando ele Por exemplo Aceitou Com resignação As garfadas Da madrasta Né Quando ele Teve um exemplo De disciplina Né De assiduidade No compromisso Com o trabalho Tudo isso Não teve que ter Uma mediunidade Para ele fazer isso Né Tudo isso Foi muito mais importante Do que propriamente Trazer as caras Cortas Né Ou então Uma coisa que ele fazia Né Que talvez você nem saiba Justamente por quê Porque a vivência dele Era mais importante Do que o dote mediúnico As pessoas falam Que muitas das vezes Quando É Colocavam-se água Perto do Chico A água Ela ficava Uma substância leitosa A água Se modificava Os elementos E ela começava A ter cheiro de rosa Cheiro de flor Né Por quê? Porque o Chico Tinha uma mediunidade De manipulação Daquela matéria Né Mas Qual que é a importância Disso? Né A importância disso Perto Por exemplo De ele ter ensinado Sobre o perdão De ele ter ensinado Sobre a prática Da caridade De ele ter ensinado Sobre o esforço Não é nada Não é nada A mediunidade A mediunidade Não torna Ninguém melhor E nem pior Do que ninguém Mediunidade É muito mais Do que um dom Talvez seja mais Um fardo Porque eu tenho Certeza absoluta Que a vida Que a vida do Chico Seria muito mais fácil Se ele não fosse médium Seria mais fácil Eu não estou dizendo Que seria Mais impactante Né Mas a gente Pega esses grandes Médiuns Gente Não é fácil Não é fácil Ser médium Né É uma responsabilidade Muito grande É uma cobrança Muito grande As pessoas Muitas vezes Não entendem Que o telefone Toca de lá pra cá E que não é A hora que você quer Né É quantas e quantas Pessoas Chegavam no Chico E agredia E cuspia Né E ele Com muita paciência Com muita amorosidade Relevava tudo aquilo Né E é o exemplo E é o exemplo Né As pessoas O procuravam Não apenas Pra receber Mensagens do além Elas desejavam Respirar O perfume De amor Que Chico Emanava Com seu olhar De compaixão A todos A sua volta Ele exercia A melhor Das mediunidades Qual que é A melhor Das mediunidades A materialização Do amor Ponto Essa É a melhor Das mediunidades Aprender A amar Porque não existe Mediunidade Comparada a essa A mediunidade Ela nada mais é Do que uma Ferramenta De trabalho Para o exercício Do amor Então por exemplo Quando um médium Recebe uma carta Qual que é a finalidade Disso A finalidade Disso Nada mais é Do que muitas vezes A pessoa Ter a ciência De que a vida Continua E através disso Buscar o seu Equilíbrio espiritual Para que possa Continuar Com a sua Caminhada Para que possa Se acalmar E retomar O propósito Dessa vida E continuar A caminhada A peregrinação Rumo ao crescimento Para aprender o que? Amar Para aprender a amar Então quando eu tenho A psicografia É isso Se eu tenho Uma psicofonia Eu consigo ouvir Os espíritos Qual que é o propósito? O propósito Muitas vezes É prestar socorro Porque muitas das vezes A gente tem Irmãozinhos Que desencarnaram E não perceberam Que desencarnaram Então às vezes Chegam nas reuniões Mediúnicas Aflitos Angustiados E a pessoa Do médium Vai com muito carinho Com muita amorosidade Orientar Instruir Olha A morte não existe Você só fez Uma transição E acolhe Para que? Para que aquele espírito Recupere A serenidade Consiga seguir O seu caminho E volte A aprender A amar Então se a gente For puxar aqui Cem tipos de mediunidade Nem sei se tem Mas deve ter A gente vai perceber Que no fim De todas elas Está A aprender Amar Materialização Do amor Então Às vezes você fala assim Ah mas eu não tenho Nenhum dom Mas você Não precisa De ter um dom Explícito Eu também não tenho Às vezes a pessoa fala assim Qual é a sua mediunidade Eduardo Não sei Acho que eu não tenho Nenhuma não Né Eu simplesmente Sou alguém que Canto e falo um pouquinho E não tem nada Especial Né Mas Eu busco sempre Me vigiar Se eu estou Materializando O amor Na minha vida E nem sempre Eu estou É o esforço Né meus irmãos É o esforço Que vai nos tornar Um dia Grandes Né E não um dom Mediúnico Certo Essa mediunidade Está à espera De todos nós Podemos ser Médiuns de Deus Materializando o amor Por meio dos mais Variados gestos De fraternidade Em relação Aos que mais sofrem Deus Ajuda as criaturas Por meio Das próprias Criaturas Ele está Querendo ajudar Alguém Neste instante E por certo Você Pode ser o canal Com quem Deus Pode contar Então Aqui a gente já tem Um spoiler Da nossa iluminação Né Quando Eu Pretendo Me iluminar Eu preciso Primeiro Acender a luz Sobre alguém Buscar Clarear O caminho De alguém Né Então Olha só O que ele fala Quando aceitamos Ser intermediários Do amor De Deus O socorro Divino Antes de chegar Ao nosso irmão Passa primeiramente Por nós Clareando Nossa vida Por isso Se diz Acertadamente Ó Aquele que acende Uma luz É o primeiro A iluminar-se Percebe? Então se na tua vida Você sente Que está tudo escuro Que está nebuloso Que você Não sai Daquilo Que você Que você Gostaria De estar Em outra Atmosfera Com outras Pessoas Com outros Pensamentos A gente A gente precisa Primeiro Aprender A acender A nossa luz E iluminar O caminho Do irmão Mas eu tenho que cuidar Do outro Antes de mim Eduardo? Não As coisas acontecem De forma simultânea Simultânea É o exercício Do trabalho Eu sei Eu já falei Isso Muitas e muitas E muitas E muitas Vezes Quem tem Uma depressão Num estágio avançado Que avançado Que eu digo É aquela Que você não consegue Levantar da cama Precisa primeiro Se cuidar Às vezes Com medicamento Alguma coisa Nesse sentido Mas é um paliativo Você não precisa Se tornar dependente Disso Ao mesmo tempo Que você vai Conseguindo se Reestabelecer Você vai colocando O trabalho Na sua vida Mas Eduardo Eu não consigo Sair do meu quarto Quem falou Que precisa sair Do quarto Para trabalhar? Não precisa? Você sabe orar? Você sabe fazer prece? Você sabe emitir Um pensamento positivo Por alguém que precisa? Então você já está pronto Para fazer a caridade Você já está pronto Para trabalhar Entende? E às vezes Você fala assim Ah, mas eu estou Tão velha Mas eu estou Tão cansada E aí eu me recordo De uma senhora Que uma certa vez Chegou para o Chico E falou assim Chico Depois de quase 50 anos Dando passe Na casa espírita Ela chegou para o Chico E falou assim Ah, Chico Quase 90 anos Ah, eu estou Tão cansada Chico Eu estou Tão velha Você não acha Que eu estou Muito velha Para trabalhar? Eu queria que você Perguntasse para o Emmanuel Ainda mais quem, né? Queria que você Perguntasse para o Emmanuel Se ele não acha Que eu estou Muito velha Para trabalhar E aí O Chico Falou assim Tá bom, minha irmã Eu vou perguntar E aí ele perguntou Falou assim Minha irmã Emmanuel está aqui E pediu para eu te dizer Que Deus É o mais velho De todos nós E ele ainda não se cansou Portanto Mãos à obra Mãos à obra Mãos à obra Meus irmãos Ah, mas a gente Descansa nunca Enquanto a gente Está encarnado É oportunidade De trabalho É oportunidade De trabalho A gente veio aqui Para isso Só muda às vezes O tipo de trabalho Você já tem Uma certa Limitação física Você vai passar Para um trabalho Um pouco mais espiritual Agora você é jovem Forte Tem condições De arregaçar as mangas De levar uma cesta De fazer uma campanha Movimento Movimento Né? Por quê? Por que trabalhar tanto? Por que que espírito Fala que tem que trabalhar tanto? Porque é através Do trabalho Que a gente encontra Deus É no trabalho Que a gente Acessa Jesus Eu vou contar Uma história Para vocês E eu quero que vocês Guardem muito bem Essa história Guarda no seu coração Havia um monge Num mosteiro Né? Que era uma pessoa Muito boa Muito, muito boa Ele já tinha lá A sua idade Seus 70 anos Quase 80 anos E nunca Nunca havia falhado Um dia no trabalho De assistência Ele morava Num mosteiro Que prestava Um serviço De assistência Aos idosos Que faziam um serviço Jesus Eu queria Muitos e muitos e muitos Muitos e muitos anos E nesse mosteiro Tinha uma particularidade Cada dia Um dos monges Era o responsável Por gerenciar o trabalho Né? Eram muitos monges Ali E acontece que Num determinado dia Quando ele levantou Que ele acordou E abriu os olhos Quando ele olhou Para a cabeceira Da sua cama No lado Lá estava Jesus Do jeitinho Que ele imaginava Que ele era Ele então Olhou para Jesus Ficou muito Emocionado Muito tocado Ele mal conseguia Falar E Jesus então Olhava para ele Né? Mas assim Que ele se levantou Para ensaiar Um abraço Em Jesus Ele se lembrou De que naquele dia Adivinha Quem que era O responsável Por gerenciar O trabalho No mosteiro Pois é Era ele E do mesmo jeito Em que ele ficou Feliz Ele foi tomado Por uma Angústia Por um sentimento De Incerteza Diante daquilo Mas justo hoje Hoje que Jesus Me visita Hoje é o meu dia De trabalhar E agora Como é que eu vou Sair daqui Deixar Jesus No quarto E ir trabalhar Mas ele sentiu No coração dele Em todos aqueles anos Ele não podia falhar Mesmo que fosse Jesus Que estivesse ali No quarto dele Ele não podia Se negar A fazer aquilo Que era para ele A grande missão Da sua vida Então Ele se levantou Sem conseguir Explicar para Jesus O porquê E foi trabalhar Enquanto ele Trabalhava Ao longo daquele dia Servindo um prato De sopa Ajudando a limpar Os pés Ajudando a cuidar Das crianças Ao longo do dia Por várias vezes Ele pensava Eu perdi o encontro Da minha vida Perdi o encontro Da minha vida E ficava triste Com aquilo E no final do dia Já quase anoitecendo Cansado da labuta Mas tendo cumprido Mais um dia de dever Quando ele abriu A porta do quarto dele Lá estava Jesus Esperando por ele Então ele olhou Para Jesus Quando fez que ia Se ajoelhar Para tomar as mãos De Jesus Jesus o impediu E Jesus foi Que ajoelhou E tomou as mãos dele E quando ele Então olhou Para Jesus De olhos marejados E disse Senhor Eu preciso Te explicar Eu não Quero que o senhor Entenda Que eu fiz a desfeita De deixar o senhor Aqui plantado Esperando todo esse tempo E Jesus Então olhou Para ele E falou assim Meu irmão Eu só fiquei aqui E te esperei Porque você foi Trabalhar pelos mais Necessitados E é por isso Que eu te esperei Até agora Então Meus irmãos O que que essa lição Nos ensina? Ela nos ensina Que quando a gente Serve Que quando a gente Trabalha A gente tem Jesus por perto A gente tem A presença dele Nos esperando No final do dia No nosso quarto Na cama Da consciência Tranquila De quem serviu Encontrou a paz Ao servir Muita gente Chegava para o Chico E falava assim Chico Eu vivo uma turbulência Chico Eu vivo uma aflição Chico Eu preciso de encontrar Minha paz Eu preciso de achar Minha paz E o Chico falava assim É só tirar o Z É só tirar o Z Da paz Tira o Z Fica pá Pá Que remete a trabalho No trabalho Você vai encontrar A sua paz A sua iluminação Então Meus irmãos Eu sei Que a gente Não pode ter A falta de responsabilidade De dizer Principalmente Para quem tem Uma depressão crônica Para quem tem Uma depressão Congênita Que é somente Através do trabalho Que ele vai encontrar Não Mas eu falo Sem sombra de dúvida Que o trabalho É indispensável É indispensável Tão logo você consiga Se recuperar E sair da cama Encontre Um trabalho Porque é nele Que você vai Sintonizar com Jesus É nele que você vai Sintonizar Com a tua iluminação E é isso Que vai te dar Força Para se reerguer É isso Essa é A bendita fé Consolidada Na obra Entende? Não é a fé Dos doutores Da lei Porque eu também Morro de medo Do espiritismo Virar uma religião De doutor Da lei Onde você Sabe Todas as perguntas Onde você Domina Todos os livros Eu já li Os quatrocentos Do Chico Eu não sei Que tem Tá, mas Você já Agasalhou um coração? Tá, mas Quando você Vê um irmão No sinal Você vai Devagarzinho Com o seu carro Para que o sinal Abre Você não precisa Parar Tá, mas Quando você Vê alguém Te fazendo Um mal Você alimenta Isso Ou você ora E a sua Proatividade Em prol Do nosso Planeta Em prol Do nosso Mundo Sabe É muito além Dos livros Os livros Sim são Importantes Eu volto a dizer Mas a conexão Real está No trabalho Isso eu não Tenho dúvida Nossa meta Também é Autoiluminação O espírito Tem ânsia De luz Não basta Apenas Admirarmos Os que já Encontraram O caminho Da luz Façamos também Luz em nós E isso pode Começar Agora mesmo Pode começar Agora A tua Iluminação A minha Iluminação Claro que pode Começar A hora que a gente Terminar essa live A gente sempre Tem a oportunidade De fazer o bem É como eu sempre Digo É uma prece Por alguém Que você sente Que ficou Devendo algo É uma mensagem Que você envia Vencendo Um orgulho É Um recado Sabe É sempre É sempre um movimento Passa do lado E diz Obrigado Por tua sombra Sabe É uma questão De conexão Conexão Tudo é uma questão De escolha Diante das várias opções Que temos em nossa vida A todo instante Todas as vezes Em que escolhemos O amor Em lugar do ódio A paz Em lugar da discórdia A caridade Em lugar da indiferença Estaremos escolhendo A luz Em lugar das trevas Tá vendo? A gente tá sempre Escolhendo Como diz o pensador Até quando a gente Não escolhe A gente tá escolhendo Não escolher Então Escolher O amor Em lugar do ódio Porque ninguém Tem o poder De te fazer odiar Ninguém Mas o ódio Do outro Se conecta Com o que já existe Dentro de você Então Ama Aprende a amar Aprende a blindar-se Do ódio Que habita no outro E não precisa Habitar em você Não fomente Essa situação A paz Em lugar da discórdia Escolha sim Muitas vezes O silêncio Experencie O direito De ter paz Em detrimento Da razão Sabe? Desapega Da necessidade De estar sempre certo Da necessidade De ter sempre A última palavra A caridade Em lugar da indiferença Seja proativo Seja proativo Seja um experto Em fazer o bem Sabe? Ainda que seja De forma Silenciosa Tímida Mas Habitue-se Ao movimento De servir Habitue-se Ao movimento De educar O teu olhar De ver Uma situação E não Julgar De ver Uma situação E por mais Difícil que ela seja De tentar Encontrar O lado bom Nessa situação E se uma situação Não tem lado Bom nenhum Que você não seja Um dissipador Dessa verdade Ou dessa Desse julgamento Né? Que quando as dores Chegarem Que quando as notícias Difíceis chegarem Que a gente seja Aquele Que apacenta Aquele que ora Aquele que eleva O pensamento E faz uma prece Por aquele Que está sendo Apedrejado Por mais difícil Que seja Mas no fim De tudo A mediunidade Que a gente busca Não é a materialização Do amor Então não esquece Disso Não esquece Põe a mão No interruptor Do bem Neste exato Momento E faça Com que a luz Espante A escuridão E é isso Meus irmãos Né? Faça com que a luz Espante A escuridão E encontre Um trabalho Um trabalho Que te faça Sentir-se Útil Um trabalho Que te faça Sentir-se Merecedor Da companhia Do Cristo A gente vê Muito falar Né? Esses dias Até comentei Com um amigo É A gente fala As pessoas Falam muito Sobre Ter sangue Nos olhos Né? Pra trabalhar Você tem que ter Sangue No olho Né? Eu não acho Que a gente tem Que ter sangue No olho Eu acho Que a gente Tem que ter Brilho No olho Sabe? Brilho Brilho em servir Brilho em fazer Uma menor coisa Que seja Mas Sentir-se Pertencente A um todo Sentir-se Um servidor A forma Como você Varre a sua Calçada Diz muito Sobre o quanto Jesus Estava Renonou Com você Sabia disso? A forma Como você Serve um café A forma Como você Se dirige Aos seus Funcionários Diz muito Sobre O local Em que Jesus Está Na tua vida Na tua empresa No teu dia Então busca Essa companhia Principalmente Pelos teus atos Pelos nossos atos Né? E assim A gente vai se iluminar Vai acender Essa luzinha Que vai dissipar Essas trevas Né? E é isso Meus irmãos Essa é a lição De hoje Né? Espero que a gente Tenha conseguido Internalizar Aprender Um pouco mais Sobre a iluminação Eu não vou Encerrar A live De hoje Deixa eu voltar Os comentários Sem uma canção Que eu tomei um puxão De orelha Falaram assim Você não pode Terminar a live Sem cantar Uma música Né? É verdade A gente sabe Que a música Ela tem Um instrumento De cura Né? E as vezes É um momento Em que As vezes Alguns de vocês Conseguiram entrar Só agora E as vezes Essa música É o que vai Muitas vezes Trazer aí A você Um momento De paz Um momento De reflexão Sobre tudo Que foi falado Hoje Né? E é isso Meus queridos Vamos lá Vamos fazer O nosso Encerramento Aqui Obrigado Jesus Nossa viagem Vai chegando Ao fim Mas quanta coisa A gente pôde Aprender juntos Recordamos Hoje Da importância Da fé Com obras Recordamos De discípulos Enviados Pelo Senhor Como nosso Chico Entendemos Que no trabalho A gente vai Te encontrar Muito mais Do que Nas escrituras Senhor Ilumina A nossa Caminhada Para que a gente Possa Por nossa vez Iluminar A caminhada Daqueles mais Pequeninos Que essa oração Em forma De canção Possa alcançar Nesse instante A tua alma Onde estiveres Agora Nosso bom Deus Te guarde Onde estiveres Pensando Nosso bom Deus Te use Onde te encontres Na vida Que Deus Te ilumine Com quem esteja Seguindo Nosso Senhor Te guie No que fizeres No que fizeres Tu Peça ao bom Deus Que possa Te amparar Em cada passo Teu Teu A mão de Deus Irá te abençoar No que fizeres No que fizeres No que fizeres No que fizeres Tu Peça ao bom Deus Que possa te amparar Sempre Te abençoar Te abençoar Te abençoar Onde estiveres Agora Nosso bom Deus Te guarde Muita luz Muita paz Para o seu coração Um beijo Um beijo na sua alma Obrigado pela sua companhia E até semana que vem Se Deus quiser